Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Bom, hoje eu estou aqui com essa junção, blusa de escola e de frente ao espelho porque hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de Arrume-se Comigo Pra Escola. Vocês amam esse vídeo por vocês? Eu gravo um vídeo desse toda semana, porém, gente, eu acho que fica cansativo e chato, né? Então eu dei uma pausa aqui e falei, quando voltar as férias, de julho no caso, né, de meio do ano, eu vou gravar um vídeo de Arrume-se Comigo. Eu até tenho uma atrasadinha, né, gente? Porque assim, tem umas três semanas que as mãos botaram? Ou duas, eu não sei. Mas enfim, eu queria ter gravado esse vídeo antes, só que eu esperei uma oportunidade melhor e também eu estar com paciência, então hoje é o grande dia. E é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Se vocês gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo. Então é isso, vamos lá começar. Então, gente, eu vou começar dando um jeito no meu cabelo, eu não vou finalizar porque eu não lavei meu cabelo hoje, entendeu, gente? Abaixou um grau, o carinhão fez assim, ó, e eu estava sem disposição pra lavar meu cabelo nesse frio, então eu não lavei, tá? Eu vou usar esse umidificador, na verdade, gente, isso aqui é um modelador de caixas, aí ele foi acabando, eu coloquei água dentro e virou um umidificador de caixas porque esse aplicador aqui é maravilhoso. Olha isso, gente, perfeito, né? E como creme eu vou usar esse ativador de caixas aqui da Soline, que no caso não está sendo patrocinado, porém, é inevitável mostrar, porque vocês sempre me perguntam, aí eu tenho que mostrar, né? Ó, gente, eu vou começar colocando meu cabelo assim, no meio, tá? Pra eu dar uma umidificada nele, porque ele tá com um batom de frio, entendeu? Então eu vou dar uma baixadinha nesses frios. Eu vou dar uma baixadinha nesses frios. Então, gente, vocês viram o processo que eu fiz desse lado, né? Eu dei uma umidificada e depois eu apliquei o creme pra finalizar. Pronto, ó, ficou até maior, gente, até uma esticada. E agora eu vou fazer o mesmo processo desse lado de cá. Então pronto, gente, ó, já umidifiquei os dois lados, já dei uma finalizada. Agora, gente, só vou juntando tudo, entendeu? Jogando meu cabelo pra trás, pra frente, pra tirar a repartição daqui, ó. Então pronto, gente, ó, terminei meu cabelo, só fiz aquilo mesmo e é isso. Agora vamos esperar secar. Ele tá com excesso de branco aqui na frente por causa do creme, mas eu vou tentar fazer um baby hair, entendeu? Não tenho, porém, quero puxar alguma coisa, porque senão eu fico com uma cara gigantesca, que eu já tenho. Eu vou usar essa máscara aqui, olha. Não sei se pode usar máscara, mas eu uso em uma escova de dente qualquer. Vamos lá. Ó, pronto, gente. Não é bem um baby hair, porque eu só junto as partes aqui da frente do meu cabelo. Ó, ficou assim. E no final do dia ele tá todo solto, então assim, gente, eu nem me importo muito. Um dia eu terei aquele baby hair lindo. Um dia, se Deus quiser. Então, gente, minha pausa pra almoçar, tá? Meu cabelo deu uma secada e o meu baby hair já deu uma soltada, na verdade, em tudo. Olha aqui, gente, pelo amor de Deus. Então assim, nem boto de novo, porque eu sei que vai soltar e não vai dar certo. Ó, gente, agora vamos dar um jeito na nossa cara, tá? Eu vou começar fazendo minha sobrancelha. Eu sempre tento fazer, mesmo estando atrasada, minha sobrancelha pra ir pra escola, porque eu vejo muita diferença. E na maioria das vezes eu sempre tiro foto, gravo story, aí eu fico com uma cara igual a medusa. Então, tipo assim, eu sempre tento fazer minha sobrancelha. Então pronto, gente. Fiz a sobrancelha agora, como eu tô com um tempinho a mais, eu também vou passar um corretivo. Eu acho que dá muita diferença, ó. Eu pego o corretivo aqui e também esse aqui, olha, e aplico aqui, gente, nessa zona do meu olho, que eu não sei porque eu vejo que isso dá uma diferença gigantesca, sendo que na verdade nem dá. Mas enfim, eu passo aqui, ó. Ó, pózinho pra, sei lá, lip tint. Vou aplicar esse aqui, que é a cor bronze 1 da Avon. Aí eu aplico assim, gente. Eu aplico pó, gente, igual a minha cara. Eu não sei aplicar pó, sabe? Amo blush, entendeu? Blush, tudo pra mim. Vou aplicar aqui também, ó. Eu sempre erro, entendeu? A mão no blush, ou boto demais, ou nem aparece. Enfim, um dia eu saberei fazer maquiagem, gente. Porém esse dia não é hoje, infelizmente. Vou aplicar também uma sombra. Vou aplicar essa paletinha aqui da... Belly Angel. Ó, aplico aqui, nem dá diferença. Mas é só pra dar uma matificada no meu olho. Rímel, gente, pouca coisa. Na verdade, eu nem vou aplicar... Gente, não sei por que eu tô aplicando rímel. Minha mão caindo sozinha, sério. Porque assim, é inútil. Eu não tenho paciente de aplicar muito pra fazer diferença. Aí eu vou lá e aplico pouco, não faz diferença nenhuma. Só meu subconsciente que sabe que eu apliquei. Porque assim, visivelmente, não dá pra saber nada. Ó, gente, agora só pra finalizar, eu vou aplicar um lip tint, ó. Ó, gente, de acessório pra escola eu não uso nada. Porém hoje, como eu estou, com paciência, eu vou colocar esse cordão aqui, olha. E também não estou atrasada, milagre. Colocar esse cordão. Chacinho. Eu sempre coloco por dentro da blusa, sei lá, qualquer coisa. E esse anel aqui, ó. É isso. Agora também vou aplicar hidratante, ó. Vou aplicar esse daqui. Gente, eu tenho que aplicar hidratante. Porque a minha calça, ela é aquele modelo que não vai até o pé, sabe? E aí fica aparecendo tudo coisado. No outro dia, meu amigo estava me zoando. Gente, foi muito engraçado. Ó, gente, eu vou com esse tênis aqui. Eu uso muito ele. Quase todo vídeo eu amo isso como eu estou com ele. Mas tudo bem, né? Ele é meu xodão. Maravilhoso, perfeito. Nunca critiquei. Então, gente, coloquei a mochila, ó. Basicamente, essa daqui é a minha roupa. Olha, eu sou obrigada aí com essa blusa aqui. Que no caso é o uniforme lá da escola. Aí, também, obrigada de calça. Aí eu vou com essa daqui, olha. E a minha mochila que eu coloquei. Essa daqui que eu já mostrei em vários vídeos aqui do canal, né? Eu boto lá embaixo, assim, gente. Porque eu tenho mania. E o tênis, eu já mostrei a vocês. Esse daqui. E a calça, o detalhe que eu falei, é esse aqui, gente. Na calça, olha. Ela não vai até embaixo. Ela é assim. Ainda tem outro detalhe aqui, ó. Mas então é isso, gente. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal. E é isso, gente. Um super beijão pra vocês. Tchau, tchau.